Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que o pé é bom Menina, fica voltada e entra e faça a festa Me liga mais tarde, tô a droga bom Essa prática me liga mais até balada Que era muito que você andava, nunca era dançar Curar, até o sol